Olá Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje trago aqui um vídeo diferente, uma espécie de guia de como vocês podem gravar o Party Chat, ou seja, o áudio da conversa que vocês estão a ter com alguém num grupo. Se vocês tentarem fazer isto normalmente, vocês não conseguem, não é uma das opções pré-definidas da consola, ou pelo menos não era. Outra coisa que se vê muito a verem no YouTube, se vocês procurarem, é pessoas a ligarem outros microfones à consola, para poderem gravar outro headset, para poder ouvir um headset, para poder falar, e eu vou-vos mostrar o que é que eu tenho aqui então ligado à minha Playstation 4. Vocês podem ver que eu à frente não tenho nada ligado, tenho aqui a minha placa de captura, que é uma placa da Avermedia, e lá atrás tenho um cabo óptico que liga o meu headset. O meu headset só tem mesmo o cabo normal ligado então ao comando, que é para eu poder falar com o microfone do comando. E podem ver aqui nada ligado na mesma. E então, se vocês vierem aqui um grupo e falarem com alguém, eu no meu caso já tenho aqui o meu amigo Valentoc aqui à minha espera. Valentoc, diz-lhe alguma coisa para o vídeo? E vocês devem estar a ver que não estão a ouvir rigorosamente nada no vídeo. E é muito fácil mudar isso. Vocês só têm que vir aqui a definições, vira a dispositivos, e nos dispositivos vocês só têm que mudar dispositivos de áudio aos escutadores com microfone ligados ao comando dispositivo de saída para TV ou amplificador de AV. Cada vez que vocês querem gravar o headset da parte, vocês têm que mudar isto porque a consola automaticamente muda para os escutadores com microfone. E agora vamos lá testar. Valentoc, diz-lhe alguma coisa? Olá pessoal, tudo bem? E agora já podem ver que ouvem a voz dele. Vocês antes viram o ícone do som dele a mexer, mas não sai a áudio do vídeo. E agora já sai a áudio do vídeo. É bastante simples para vocês gravarem o áudio da Party Chat, só que normalmente vocês veem vídeos onde vocês têm que ligar uma catrefada de coisas à console e ao computador. No meu caso, a única coisa que eu tenho ligada é o microfone ao computador, que é quando eu gravo o áudio, que eu não gosto de gravar o meu áudio com o meu headset. Tirando isso, não tenho mais nada ligado à PS4, como vocês podem ver pelo vídeozinho pequeno que está no vosso ecrã. Muito obrigado, Valentoc, pela ajuda. Espero que tenhas o resto do bom dia. Igualmente. Obrigado. Bem, gamers, e é assim, eu espero que este dia vos tenha sido útil. Gamers, se vocês tiverem uma PS4 ou se conhecerem alguém que queira gravar o chat da parte e não consegue, vir-lhes o link deste vídeo, partilhem nas redes sociais, eu ficava muito agradecido. E gamers, continuem a jogar.